Música São nos momentos de dificuldades que nós conseguimos aplicar as principais e mais radicais mudanças. Nós temos um país com enorme potencial, com potencial energético que é subaproveitado, com potencial territorial que também ainda não tem o seu melhor proveito. Temos várias vocações econômicas, um povo que pode e deve se unir em torno dessa guinada para o nosso futuro. Portanto, eu tenho esse olhar crente de que, diante dessa dificuldade, nós vamos extrair algo muito positivo para o nosso futuro, aplicando mais recursos na educação, sabendo o que é prioridade, sendo mais exigente com quem está exercendo alguma atividade pública, tendo essa consciência de que a gente precisa se unir com o país. Então fica aqui essa mensagem otimista, a gente vai avançar, o Brasil tem um potencial enorme. Música